Por que a imprensa estrangeira ganhou tanta importância agora nesse momento do Brasil? É simplesmente porque parece que a mídia brasileira faltou, errou em algum momento, que as pessoas começam a valorizar mais o que está sendo dito fora do Brasil. Isso sempre houve. Na época da ditadura, também a imprensa estrangeira era uma referência. Agora, nesse momento, para mim, me mostra claramente que houve uma falha da imprensa brasileira em cobrir o que está acontecendo no Brasil. E, bom, para mim, o momento que o Brasil está vivendo é uma democracia jovem. Isso aqui é um retrocesso que eu estou vendo no Brasil. A imagem que este governo do presidente Interino transmite para fora é uma imagem, eu acho que nem eles estão se dando conta disso, mas nem dos anos 70, dos anos 60. são uma imagem de senhores autoritários em ternos escuros, que parece que estão completamente fora do resto do mundo. Apesar de que no mundo inteiro temos um avanço da direita. O Brasil não está exceção, não é uma exceção nesse momento. Mas eu acho que, para mim, o ponto de pirada nessa cobertura do impeachment aqui no Brasil foi a votação no Congresso, na Câmara de Deputados. Que aí muitos correspondentes estrangeiros perceberam que isso não é uma coisa, digamos, um espírito democrático profundo. que foi um espetáculo bizarro. Eu acho que foi um tiro no próprio pé. A transmissão desse... Não, nem era um debate, essa votação. Depois eu vejo que a cobertura internacional ficou muito mais crítica ao governo. Depois apareceram escândalos e tudo isso. Mas, tem que dizer também uma coisa, eu acho que este impeachment, golpe, como chamá-lo, não teria acontecido com um governo forte. Quer dizer, o governo da Dilma também tem uma certa responsabilidade, mas tinha uma popularidade muito baixa. E eu acho que ainda falta um pouco de auto-reflexão na esquerda, no PT, no ex-governo do Lula, onde eles erraram. Esse impeachment não teria sido possível com o governo forte, certamente não com o Lula. eles se aproveitaram de um momento fraco, certamente também do fato que a presidenta era uma mulher. Mas também não adianta nada, digamos, negar os próprios erros. Eu acho que aí isso é um processo doloroso ainda para a esquerda brasileira, mas falta um pouco esse processo de auto-reflexão sobre o que está acontecendo aqui no Vale.